O governo do Equador anunciou nesta terça-feira que 4.027 pessoas ficaram feridas devido ao terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter, ocorrido no sábado no país, e que 231 que estavam na região afetada pelo tremor estão desaparecidas. O número de mortos chegou a 443, apesar do vice-ministro do interior Diego Fuentes ter dito antes que o terremoto matou 480 pessoas. O ministro da Defesa do país, Ricardo Patinho, declarou que foi estabelecido um sistema de abastecimento de água, alimentos e outros artigos nas unidades de polícia comunitária das áreas afetadas. Além disso, haverá fornecimento de água nas casas das famílias afetadas por meio de tanques. A polícia que ficará a cargo da segurança e da distribuição contará com o apoio de 10 militares em cada unidade. Cerca de 10 mil militares e mais de 6 mil policiais estão trabalhando nas áreas castigadas pelo terremoto. O presidente do Equador, Rafael Correia, calculou nesta terça-feira 3 bilhões de dólares as perdas como consequência do terremoto do sábado, um dos mais fortes na história do país andino.